Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu já falei pra vocês várias vezes que futebol pra muitos jogadores é uma mãe, porque não tem explicação pro que o futebol proporciona pra alguns jogadores que entregam futebol raso pra horrível, né? Isso aqui eu não tô falando a pessoa, estou falando o jogador de futebol. Hoje, durante o dia, o repórter João Vítor Amorim, que é um excelente repórter, que inclusive agora está cobrindo o esporte na Rádio Jornal, ele trouxe algumas informações básicas do esporte, né? Sobre o elenco que tá se reapresentando, sobre alguns jogadores que ainda não foram oficializados porque precisam fazer exames médicos, falou do Nicolas Watson que vai se apresentar também no esporte. Só que aí, um seguidor dele perguntou quando que acaba o contrato do Betinho. E segundo todos nós que tínhamos a informação, o contrato dele tinha finalizado no final do ano passado, porque o esporte tinha divulgado, e aí na época o esporte era dirigido pelo Milton Bivar e a sua equipe, que o contrato dele finalizava até o final de 2021. Foi renovado até o final do ano. Só que o João Vítor Amorim, ele trouxe a informação de que o contrato do Betinho, ele vai até o final de 2024. Então gerou um alvoroço gigantesco de todo mundo. Que história é essa até 2024? Um jogador que em vários jogos sequer é relacionado para o banco de reservas. Que história é essa de que ele tem um contrato até o final de 2024? E aí o João Vítor Amorim pegou as informações e trouxe. Segundo ele apurou, o contrato do Betinho tinha sido renovado até o final de 2024. Então vários companheiros de comunicação, eles procuraram essa informação e acredite se quiser, o Betinho, ele tem um contrato até o final de 2024. Mostrando mais uma vez os absurdos que eram feitos no esporte. Nada contra o Betinho, nada contra a pessoa Betinho. Mas o jogador Betinho, ele já mostrou milhares de vezes que ele não tem futebol para jogar no esporte. É um jogador que decepcionou muito tecnicamente, taticamente. E é um jogador que não agrega absolutamente nada no esporte. Então a pergunta que fica no ar, cara, é por que que a gestão do Milton Bivar, que inclusive eu tenho muito respeito, entrevistei ele aqui, assim como todos os candidatos à eleição. Como é que o cara vai renovar com o jogador até o final de 2024? Futebol, ele é uma mãe. Não tem outra explicação. E o esporte, ele é um pai e mãe para alguns jogadores. Então é um absurdo o que a gente ficou sabendo hoje com relação à situação do Betinho. É importante que inclusive a gestão, que eu acho que já deve ter feito isso, reveja todos os contratos dos jogadores. Porque agora me deu um medo gigantesco de outros jogadores terem um contrato estendido aí que não estão entregando um bom futebol. Se a gente colocar ali, aí eu vou estar um chutômetro meu, tá? Um chutão meu aqui, eu não sei o valor, nem me interessa. Mas um chutão aqui, vamos supor, e eu peço a Deus que seja isso para baixo, né? Que o Betinho receba 50 mil reais de salário. Que para mim já é um salário muito grande, tendo em vista que um jogador que nem para o banco vai. Se você multiplica esse valor pelo ano inteiro, ele tem 600 mil reais de salário por ano. 600 mil reais, cara, o que você poderia investir de base, o que você poderia investir num outro jogador, numa aposta, por exemplo, o que você poderia pagar, por exemplo, o ano inteiro, basicamente, o salário do Hernandes, que ganha 57 mil reais, não está no gibi, cara. Então é importante que a diretoria busque algumas soluções. Por exemplo, empresta esse jogador para algum clube que pague o salário dele. Porque não faz sentido contar com o Betinho por mais uma temporada. Um outro jogador, que eu até tenho uma consideração por ele, mas que não entrega futebol, o Ronaldo, cara, o Ronaldo está há mais de 10 anos no esporte. Não entrega absolutamente nada, nenhum tipo de futebol. Então por que permanecer com esse jogador? Por que renovar o contrato? Dá a oportunidade dele ir para um outro clube, para quem sabe ir lá, e ele possa apresentar um bom futebol. Mas nesse momento nem ele ganha, porque nem joga, muito menos o esporte, que tem um jogador que não utiliza. Então é importante que a diretoria reveja esses contratos com urgência muito grande, porque o que foi feito com o Betinho é um crime, cara. É um crime você renovar com o jogador até o final de 2024. Eu fiquei muito revoltado com isso, assim como vários torcedores. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você acha que faz sentido para você renovar com um jogador desse até 2024? O cara que não apresentou futebol, não apresentou nada? Faz sentido para você? Não tem algo meio estranho nisso aí? No mínimo estranho? Comenta aqui. Eu quero ver a tua opinião. A tua opinião aqui é o que importa. E é claro, cara, se tiver uma nova informação, eu volto como sempre trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.